O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou o que é isso? Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos. E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Para Orum, Eda não é mais um perigo. Eda está morta. Mas uma nova mulher chega à mansão. Isto também é perigoso para Orum e ele quer se casar com Orum. Ira diz de onde você veio? Ele diz. Não deixarei Orum com você. E você retornará para o lugar de onde veio para sempre. E Orum vai até aquela mulher e diz que não existe mais nós. Não mais. E a chama para seu escritório. Orum se casará com aquela mulher? Orum realmente sente algo por ela? Porque tem aquela mulher na sua casa. O que Orum está fazendo? Ira e Orum não podem mais se casar? Afif fica muito triste ao ver Ira na sua frente. Ira e Orum dizem que isso não pode mais acontecer. Afif também vai ao quarto de Orum. E ele diz que Ira morreu e suas palavras foram enterradas com elas. Agora há uma nova pessoa em sua vida. Orum diz que é claro que não existe nós. Já sou casado com Ira. Minha promessa é para Ira. Ira também está viva. Mesmo que Nussá não volte para a mansão, ela leva ali para a escola. E ele vê aquele homem que viu na estrada e ficou bravo com ele. E ele fica muito bravo. O menino diz olá para Nussá. Nussá diz olá para você, urso da montanha. Nussá está muito zangado com ele. O que vai acontecer agora? Nussá gosta dele? Nussá vê Ira em casa e diz que você está realmente na minha frente. Mas será que Ira se lembrará dele? Ira diz Nussá e agora ela começa a se lembrar das coisas. Ira e Orum se entreolham. Ira está no lugar certo. Nussá também está muito feliz. Orum não entende o que aconteceu. Mas ele ficará muito feliz em ouvir isso. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Máxica Inscreva-se em nosso canal para ficar informado sobre mais vídeos. Não esqueça de nos apoiar curtindo seus vídeos, estamos cansados de suas reflexões, ainda não estamos claros, li todos os comentários e me importo com sua opinião. Ativamos o botão de adesão, você pode se inscrever a partir daí. Aul se esforça para restaurar a memória de ira e fazê-la lembrar de todas as coisas boas novamente. Conta, ele quer que o resultado desses esforços seja o único homem de gaga com ele e viva uma vida feliz. Você acha que ele obterá os resultados de todos os seus esforços? Ah, de novo, Iga será capaz de construir um futuro feliz? Ele leva Ongira com ele e diz a todos que tudo o que acontece nesta casa e nesta mansão nos pertence e que a ira é sua esposa e a senhora ira é a única proprietária desta mansão. Iga ainda não consegue entender o que significam todos esses acontecimentos e começa a procurar os motivos de sua perda de memória. Qual você acha que é o motivo da perda de memória de ira? O que ira fará após essa perda de memória? Ele quer ser feliz com o ira e passar toda a vida feliz juntos. Orum vai até a varanda com o ira e pede a ira que olhe para fora e respire fundo. Ira quer olhar para fora e lembrar de algo sobre a mansão. Você acha que Iga conseguirá se lembrar de alguma coisa sobre a mansão? Você acha que Orum fará tudo o que puder para recuperar a memória de ira? Você acha que o casal será feliz? Será que ele estragará a felicidade de Afif e da sua bruxa Hera e do seu filho? Depois dessa felicidade, quando você acha que chegarão os melhores dias do nosso casal? Se você quer que esses dias lindos cheguem e que nosso casal viva uma vida feliz juntos, conte-nos nos comentários. Ele olha a história e tenta contar a verdade para ira dizendo que esta é a sua casa e que essas fotos são suas. Você acha que essa história pode mostrar a verdade? Ira se perguntou se essas fotos eram reais e se seu filho a estava enganando. A semente diz a ira que ele não estava enganando a si mesmo e que esta era sua. O que nosso casal fará no futuro e o que acontecerá nos próximos episódios? Continua nos acompanhando para mais detalhes e vídeos de análise. Assista nossos vídeos até o final e inscreva-se em nosso canal e nos apoie. Tenha um bom tempo. Obrigado. Se inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Para Orum, Eda não é mais um perigo. Eda está morta. Mas uma nova mulher chega à mansão. Isto também é perigoso para Orum e ele quer se casar com Orum. Ira diz de onde você veio. Ele diz, não deixarei Orum com você e você retornará para o lugar de onde veio para sempre. E Orum vai até aquela mulher e diz que não existe mais nós, não mais, e a chama para seu escritório. Orum se casará com aquela mulher? Orum realmente sente algo por ela? Porque tem aquela mulher na sua casa. O que Orum está fazendo? Ira e Orum não podem mais se casar? Afif fica muito triste ao ver Ira na sua frente. Ira e Orum dizem que isso não pode mais acontecer. Afif também vai ao quarto de Orum. E ele diz que Ira morreu e suas palavras foram enterradas com elas. Agora há uma nova pessoa em sua vida. Orum diz que é claro que não existe nós. Já sou casado com Ira. Minha promessa é para Ira. Ira também está viva. Mesmo que Nussá não volte para a mansão, ela leva ele para a escola. E ele vê aquele homem que viu na estrada e ficou bravo com ele. E ele fica muito bravo. O menino diz olá para Nussá. Nussá diz olá para você, urso da montanha. Nussá está muito zangado com ele. O que vai acontecer agora? Nussá gosta dele? Nussá vê Ira em casa e diz que você está realmente na minha frente. Mas será que Ira se lembrará dele? Ira diz Nussá e agora ela começa a se lembrar das coisas. Ira e Orum se entreolham. Ira está no lugar certo. Nussá também está muito feliz. Orum não entende o que aconteceu. Mas ele ficará muito feliz em ouvir isso. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí